Enquanto isso, eu vou olhar aqui a loja rapidão. Nossa! Eu não tinha visto não, cara, a loja. Que demais, mano. O que esse aqui faz? Não é pra mim, mas é legal. Misericórdia. Ah, que demais. O xerife tombão. Não vou pagar não, mas é legal. Da hora. Vamos ver aqui mais. Nossa, eu queria muito essa. Daqui já tem tudo. Belezinha. Aí. Ô, Luizinho, tem uma vaga sim, meu amigo. Você já tá... tem fácil aí? Que eu já te chamo, meu amigo. Comprar nada, Adelone. Tô guardando dinheirinho aí. O que que temos de show? Tem o show solo, show de equipe, duplinhas, recordista. Nossa, que da hora! Eu gostei, eu gostei. Depois eu vou jogar um pouco. Não em live, né? Fora. Gosto muito dessa final. Eu curti bastante. Dá pra rir demais. Vamos só, então, deixar selecionado o show solo. Ó, minha maior reclamação mesmo é essa questão do servidor, né? Coloca aqui. América do Sul e não funciona. Trágico! Aê, beleza! E bora de contagem! Valendo, hein? Lá no Discord. Agora que eu quero ver. O som tá funcionando tudo certinho, né, chat? Por conta que eu uso o voice meter. Como eu troquei de fone, aí já... Aquela beleza, né? Buga tudo. Tá um trabalho configurar esse áudio. Quando troca. Inclusive, o meu retorno tá muito alto. Vou dar uma economizada na voz. Tá de boa, as guibas. Muito obrigado, viu? Pelo feedback maravilhoso de sempre. Nossa, eu achei rápido, hein? A partida. Achou muito rápido. Será que vai pegar servidor BR? Ah, agora que eu quero ver. Será que não vai cair com o moreno? É, o moreno tá aí, ó. Aprontando as maiores confusões. Foi convidado especial. Como é que vai, meu amigo? Beleza? Boa noite. E aí, heee? Boa noite. Tá sumida. Tudo na paz? Ih, o Luizinho acertou, cara. Que bárbaridade. Perigo ficar ali no cantinho. Vamos ver se é esperto ou não é. Ô, meu Deus. Tava em primeiro. Eeeeeee! Eita, nóis! Que beleza! Ah, não, cara. Vou nem arriscar ir por ali. Essa que é a grande verdade. Apesar que o lag, pelo menos nesse mapa, não dá nem pra sentir. Essa que é a grande verdade. O que é isso, Gu? Tá confiante mesmo, hein? Quero só ver. Nossa, nem me fala, Luizinho. Sofrimento, cara. Olha o anéis maluco. Você sentia... Ô, eu tava sentindo falta desse... Desse mapa. Nossa, que mapa maravilhoso desse. Tem dia que a gente nem cai nas lives de final de semana. Ô, Luizinho, você quer mais chegada aí nas notícias? Você sabe se vão parar de colocar a gente em servidor aqui no EBE? É, por aqui a mesma coisa, viu? A correria é grande, mas eu tô bem. Melhor do que eu mereço, graças a Deus. E, inclusive, te falar uma coisa, né? Seja provável, pensar que a gente corre, corre, corre. E no final a gente vai pra onde? Será que vale a pena essa correria? Eu, no meu caso, hoje, está valendo a pena. Porque, graças ao bom Deus, a vocês aí que me apoiam, a tudo que aconteceu, né? Nesses cinco anos de live, graças a Deus eu tô podendo desfrutar, né? Daquilo que eu plantei durante esses cinco anos. É muito gratificante ter um jogo que eu basicamente amo, e ter essa comunidade incrível, né? Aí, apoiando, assistindo, julgando também, né? Fazendo o que eu amo mesmo. Essa que é a grande verdade. É, ainda mais no sinistro, né, Guibas? Tá maluco, cara? É muito difícil no sinistro. A música da Amarilinha aí. E aí, Amarilinha, lembra da sua música? Quero ver se daqui a uns dez anos. Lá na frente a Amarilinha vai lembrar. Nossa, eu participava de uma live. O streamer era meio doido. Tava cantando a minha música lá. Nada a ver, velho. Que beleza. Telen, então os rumores é que vão voltar com o show principal. E que vai ter um modo ranqueado. Opa! Eu quero o show principal. Voltando ao show principal, vai ter mapas de time, é isso? Nossa, ah, eu agradeci. Meu Deus, achei que não tinha agradecido aqui. Polo. E o collection. Mapas de time pra eliminar o povo do Treyheart. Pelo menos aqui a gente vai estar em squad. Eu acho que a gente vai sofrer menos, né? Ah, mas eu tava... Oh, eu falar real. Tava com saudade, ô, Luizinho. De jogar um futebolzinho. Por mais que a gente perca, mas é bom, né? Bora, Amarilinha. Vai, Amarilinha. Vem na disputa. Vem pra casa e vamos gritar. Nossa, é época do PC muito ruim isso aí, né? Os primórdios. Não, meu amigo, deixa eu ficar vivo aqui. Aqui, com o pinguim. Nossa, não tá contando. Não tá contando. Olha ali. Alô, Mediatonic, pelo amor de Deus. Eu caí. Pera, eu caí a live. Vai, o que tá acontecendo com esse pinguim? Eita, noz. Era só o que me faltar. Ah, não, cara. Ah, como assim a conexão tá instável? Tô fazendo live e ela não caiu? Misericórdia. Ah, não. É isso que dá. Vou colocar no servidor que a gente não tá, né? Ah, mano. Poxa, Gu. Que iria eu, se eu tivesse esse poder de sabotar. Queria só ir pra frente, mano. Eu tava mó feliz ali jogando. Não tá contando. Eu entrei em choque ali, Souza. Aí eu vi todo mundo parado. Ai, 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 ai. Bora lá. Comecei na contagem. Lá no Discord, quem quiser sniper. Ponto de exclamação, julgar. E... Bora. Bora. É verdade, ó. Ficou o U, o O, o K, o J. Verdade. Talinha, já teve talinha. Lembro desse. Faquei, faquei, né, Ogibas? Olha o Adam aí na área. Boa noite, Adam. Beleza. Ah, só sumiu do mapa. Aí não dá pra saber. Ainda mais naquele mapa que é loucura, né? Mas qualquer coisa, se vocês puderem, sempre deixa pelo menos algum retorno pra vocês ouvirem a live. E aí, Atrox, como é que vai, meu irmão? Beleza. E o... O que era aquele doce do... Do... Do Toy Story, meu amigo? Que barbaridade. Olha o meu amigo Noob Dog. Opa, meu amigo. Muito obrigado, viu, Noob. Pelos 15 meses de resub. Mais uns 15 anos aí de amizade, viu? Tamo junto demais. Um beijo. Gostoso no seu coração. Que Deus te abençoe imensamente, meu amigo. E essa bad aí de... De fundador tá lindona, hein, meu amigo. Muito feliz, cara, que você ganhou ela. Muito feliz mesmo. Muito bom, né? Sabe de quem tava lá comigo desde o começo? Tá aí até hoje. Ups. Cara, essa bad é sensacional. Eu acho que eu tenho essa lá no Trickzão. Ô, Noob. Você acompanha ele ainda? Devo tendo do Anark. Só que o Anark sumiu. Ele falou que ia comprar uma placa de vídeo. Cadê? Ele parece que deu ruim. Ô, o Trickzão... Até hoje eu não entendo o que a Twitch faz com ele, cara. O Trickzão já tinha que ser parceiro faz anos. Anos e anos. Que conteúdo sensacional que ele faz. É... Não tem igual, cara. O Brasil igual o dele, não tem. Ah, não. Ah, eu desconectei de novo. Que susto, mano. Olha que eu vi o pessoal voando ali. Eu falei, pronto. Olha lá, o símbolo vermelho. Eita, nóis. Deixa eu te cobrar o aluguel aqui, meu amigo Noob. Aí, ó. Vai pagando esse aluguel, meu amigo. Tá pensando o que, rapaz? Tamo junto, né? Trickzão sensacional. Engraçado, mano. Era aquele... Era aquele de aniversário de criança, não é, Atrox? Acho sensacional, mano. Exatamente, né? Pior que ele bate, ô, Noob. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Mas eu entendo também. Eu lembro que quando eu tava pra pegar... Não sei se eu já te contei, né? Mas eu tinha batido a meta. Foi no Fall Guys, inclusive, né? Quando ele lançou. Bate a meta. Aí você já... Você pede e você já recebe aquela resposta, né? Infelizmente, que... Não lembro como é que era. Mas continue tentando. Aí eu falei, não, beleza. Tá bom. Eu sei que é complicado. Eu vou continuar tentando, sim. Esperei três meses certinho, meu amigo Noob. Eu falei, sim. Vamos ver se agora não vai. Três meses ali. Fazendo quase todo dia live. Batendo a... Passando até na meta, né? Meu amigo, quando eu recebo um e-mail pedindo o meu endereço, os meus dados, eu falei, ué. Essa resposta aqui já foi diferente, né? Aí, de repente, chega. Aí você entra em... Em alegria, né? Você fala, nossa, cara. Valeu tudo aquilo que eu fiz, né? Valeu tudo aquilo que eu fiz. Eu já fiz muita live... Zicado, viu, Noob? Fiz muita live doente. Já fiz live, vixi. Em luto também. Sempre correndo atrás dos sonhos, né? Mas, assim, é... É muito legal, óbvio, ter a parceria. Mas... O que vale mesmo é a sua live, né? O que você produz. Não adianta nada também ter a parceria. Se você não tá bem. Se você não tá curtindo o que você tá fazendo. Mas é bem legal. Fica tranquilo, meu amigo Frost. Tamo junto. Só de você tá aí participando já tá... Tá ótimo. A hora que você chegar em casa, óbvio, né? Por que você não volta, Noob? Poxa, mano. Ou você e Sermon manda bem, cara. Sermon fazendo live, ele... Pelo menos, vou falar do Sermon. Que o Sermon faz mais, né? Pelo menos eu... Na época que eu tava fazendo, ele tava fazendo bastante. Ele conversa bem, cara. É bem legal. Olha o Marlon aí. Como é que vai, Marlon? Beleza? Boa noite. Marlinha foi pegar aquela... Aquele prato de macarrão com bolonhesa. Você gosta, Marlon? De macarrão com bolonhesa? E pega aquele pacotinho de... É... Queijo ralado? Parmesão? Cheira chulé? E joga? Hum, nossa. Que liveão demais. Tá louco. Sério? Aí, a Mari gosta. Quem que não gosta de macarrão, velho? Misericórdia. Oh, da hora, Noob. Muito legal, mano. Legal mesmo. Essa carreira, né? Design é sensacional. Olha aí a 10zinha. Aprontando? Ai, que gracinha. Oh, 10zinha. Você que é incrível. Que piseira. Olha aí. Aprontando. Muito obrigado, viu, 10zinha. 10 meses aí juntos. Aprontando as maiores confusões. Uma honra ter você na comunidade. Muito feliz, viu? E são pessoas como você. Mensagens como a sua. E faz, né? A gente acreditar. E continuar aí no trabalho. Mesmo em dias tão corridos e cansativos, né? Mas é uma honra. Obrigado, viu? Já vou te agradecer da forma que você merece. E te cobrar um aluguel. Muito obrigado. Bem gostoso no seu coração. Tamo junto. Pegar aqui o senhor barriga. A gente cobrar esse aluguel. Pensando que... Vai pagando esse aluguel, 10zinha. Muito obrigado. Tamo junto. Lembrando que tem um sorteio, né? Você já tá participando. Quem não tá sabendo aí do... Nossa, cara. Eu dei uma esvarrada aqui no monitor. Quem não tá sabendo do sorteio, eu vou colocar rapidinho aqui na tela, ó. O Truber Blue, que é um game de história. Incrível. É... 57,99 e você já está concorrendo. Muito obrigado. Ó, a Amarilinha falou. Só pra avisar que o palpite vai estar valendo pra essa partida, hein? O design é uma paixão pra mim, mas fazer live bate diferente. Sei, Nubi. Cara, eu acho que a live é um sentimento surreal, né? É inexplicável. Só quem faz mesmo sabe como é gostoso. Mas faz os dois, cara. Eu tô desse jeito. Tô fazendo duas coisas. Eu tô que nem o Július, mano. Dois empregos. Ah, mandou bem, hein? Nossa. Foram rápidos. Olha! Eita, eu não acredito que não... Meu Deus. Cara, foi muito do céu esse dourado. Ah, meu Deus. Caramba, o pessoal tá uma bala pra pegar esses. Ah, não, 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 não. Duvido que eu pego aqui esse lag. É assim que se faz. Você manda uma zica reversa ali. GG, mano. É. Oh, boa, Nubi. Não tinha parado pra pensar nisso, cara. Faz as duas coisas, né? Imagina o Nubi aí, o artista da Twitch. Que sensacional. Morri. a misericórdia ops isso nome por favor nunca sonhei dele tadinho o luizinho você falava que gosta de ver a live né para me ver passando vergonha acho que hoje a história mudou e essa que é a grande verdade é a dezinha aí aprontando e esse aqui ó ó quem muito rir muito chora ó eu vendo luzinho aqui e rapaz aí eu vou te ensinar como é que se passa esse mapa com facilidade meu amigo E aí o ô e serviu e o cartil e aí o negócio cara isso aqui precisa ir para o tiktok quem puder mandar um ponto de exclamação Clip e eu agradeço demais Obrigado, viu, noob? Você viu? Ah, eu tenho que vincular. Perdão, esquece o clipe. Eu vou ter que refazer. Opa, do... Do Discord Nitro Free. Eu desconectei de tudo, cara. Esquece o clipe. Já era. Eu tenho que... Eu tenho que reconectar lá. Olha a Jane aí na área. Boa noite, Jane. Tudo beleza? Você chegou vendo a minha jogada lá no martelo? Você viu que beleza? Nossa, gostei, hein? Tempo perdido. Fala dela, minha amiga Janiellen. Eu estou melhor do que eu mereço. Graças a Deus, Jane. Sentindo saudade de você jogando aqui conosco. Você não vem aqui jogar? O que está acontecendo, hein? Bora, Jane. Bora. Você chegou trazendo sorte. Ih, Jane. Pode ir embora. Valeu. Brincadeira, viu? Ah, não. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Que tanto de bodyblock aqui. Já era. Dred, muito obrigado por você, eu falo. Como é que vai você? Beleza? Boa noite. Não, 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 não. Chat, quem quiser brincar junto, quem quiser jogar junto, ponto de exclamação jogar, a contagem ela é feita lá no Discord. Fica tranquila, Jane, eu te aguardo. Fica lá perto do chat, clipes e contagem. Se você digitar ponto de exclamação jogar aí no chat, vai te dar o link que você vai clicar, ele já entra lá direto. Beleza, posso fazer a contagem? Tá preparadinha aí? Pra gente aprontar as maiores confusões? Tá difícil? Então demorou, vamos lá. Começando a contagem, boa sorte a todos. A meta é passar vergonha. E o Luizinho já fez isso nesse show. Obrigado, viu, Nub? Você viu? Cartier, meu amigo, no martelo. Que barbaridade. Cartier, meu amigo, no martelo. Oh, rei da montanha, hein? Pergunta muito boa. Stay. Alinhar as aulas que eu vou te dar de Fall Guys. Vamos marcar pra quando? Pode ser sábado. Às 10 da manhã, meu amigo Nub. Pode ser sábado. Olha a Ana aí na área. Boa noite, Ana. Tudo beleza? Gabriel, obrigado pelo seu follow, irmão. Tudo beleza? Misericó, olha essa janela aprontando as maiores confusões. Agora você tá aparecendo, como eu posso dizer, quando você tem que enrolar alguma coisa pra guardar na geladeira, né? Aquele plástico. Você sabe do que eu tô falando, né? Olha o Luiz Fernando aprontando. Olha o Luiz Fernando, meu amigo. Muito obrigado, viu? Pelos seus sete meses de apoio aqui no canal. Valeu pela oportunidade e pela sua generosidade. Eu te abençoo imensamente, meu amigo. Um beijo. Beleza no seu coração. Tamo junto. Tudo beleza por aí, Luiz Fernando? Não é? Porque tem que proteger a pele. Nossa, mas você fez cinco de uma vez, Jane. Não doeu, não? Misericórdia. Não vai falar que você não fez um do Fall Guys. Ah, aí eu vou te banir. Esse fone tem como usar no Xbox. Ele usa um adaptador wireless. Ai, meu Deus, consegui recuperar. Mas aqui na ca... Eu tô olhando pro lado porque eu tô olhando a caixa dele, o Frost. Mas aqui na caixa não fala que ele é compatível com o Xbox. Perdão. Na caixa fala PC barra Playstation. Talvez não. Eu não tenho certeza. Eu tô olhando pela caixa. Sério, noob? Nossa, você tá louco, cara. Deve ter doido demais. Não, ele não tem, Luizinho. Ele é sem fio, cara. Ou ele tem? Não, não. Ele não tem. Não. Não, ele tem sim. Ele tem sim. Ele tem sim. Ele tem plug sim. Tá aqui, ó. É que eu nunca tirei essa coisinha. Tem sim. Você fez uma corona do Fall Guys, Jani? Que da hora. É sério? Aí é legal demais. Agora eu vou ter que jogar Fall Guys até desistir, hein? Tamo junto, Frost. Cara, recomendo demais, viu? Qualquer equipamento da Corsair, você não vai ter problema, meu amigo. Se tiver, igual eu tive, eles te arrumam um outro. Óbvio, se for problema, aqui não foi você que causou, né? Mas eu usei o meu fone um ano e meio. E eles me deram um outro. Foi bateria. Problema. Ai, meu Deus. Aí complicou, né? Agora que eu quero ver. Não, telinha. Não vai ser fácil eu passar essa aqui, não. Na boa. Nossa, vai dando umas travadinhas, estão sentindo? Tá dando um... Não. Poxa, eu não vou passar. Que coisa, cara. Olha a Luiza aí. Já chegou como, Luiza? Não, no momento da vergonha. Como é que vai acontecer? Beleza? Esse foi o round 2, cara. Muito F, né? Muito F. Mas ali... Que vergonha, mano. Já passei a minha, Luiza. Agora é com vocês, hein? Agora é com vocês. 嗯... Mapa bom... Mapa bom... A... Tô... E teria sido melhor ir ver o Pelé, o que, rapaz? Ai, meu Deus. Chegou trazendo a diversão, Luísa. Aprontando aí as maiores confusões. Como é que vão as coisas por aí? Tudo beleza, Luísa? Obrigado, viu, pela presença. Vai juntando aí, viu, meu amigo Frost. Vai juntando. E vai ter mudanças. Nossa, aquele negócio bugado dali, você viu? É, muito obrigado, viu, William Monteiro. Deixar eu passando vergonha só, sozinho. Cara, o tempo aqui tá muito seco. Minha garganta tá muito seca. E não adianta beber água. Eu vou aproveitar e ir no banheiro rapidinho. Segura aí, hein. Já tô voltando. Agora eu passo com o foninho pro banheiro. Ah, que saudade que eu tava disso. É? Ah, que saudade que eu tô com o foninho pro banheiro. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos ver se a Jane vai aprontar as maiores confusões Esse mapa é maravilhoso, na boa Gosto demais dessa final Mecânica totalmente nova, né? Ó A Jane e o Chapolin que é o U É da live Ai, ai Sai daí Ai, jogou certinho, Jane Que azar Poxa, que azar Ele jogou certinho no seu movimento ali Ah lá, igual o Gu fez, ó Certinho também Mandou bem demais, cara Nossa, a bola por trás aí é triste demais É indefensável Ei Que no X1 ali, ó No Grab Nossa, vai lá, Nubi, tá maluco? Isso aí faz mal Bom descanso Obrigado, viu? Tá de maratona aí, né? Tamo junto Obrigado Falta descansada aí no final de semana pra gente jogar junto E aí, Adelmo, boa noite Beleza? E aí, Adelmo, boa noite, beleza? F Aqui, ó Se você quiser mostrar esse clipe Faça aqui, ó Mostra até pra você, ó A prova Vem aqui No ranking de coroas Tá vendo aqui, ó 3.646 Essas são todas as conquistas de coroa Pra quem tinha dúvida, não tem mais Essa que é a grande verdade Vambora? Eu vou fazer contagem, hein? Quem quiser jogar junto Ponto de exclamação Jogar Apareceu o Bora E vamo que vamo Espero que não bug dessa vez Falendo Oi, Diego Boa noite, irmão Beleza? Bora jogar, Diego Tá com quantas, Jane? Quatro mil e tantos, já? Quanto tempo de jogo Duas mil seiscentos e trinta e oito horas Que isso? Já não espera eu, hein? Hehehe Que pressa é essa De chegar nas quatro mil? Calma Hehehe Calma, Ogul Você ainda tem chance Vai que desconecta aqui Tenta puxar Ah, não vai dar Ó, o jogo prefere nos separar e colocar em servidor que não é BR E colocar com menos Pra gente não cair junto Que barbaridade Olha, até o momento ninguém da live trouxe uma, hein? Pode deixar, pode deixar Vou representar nós aí Relaxa, relaxa Agora que eu quero ver Tenho três meses e meio de jogo Pouco, né? Não? O jogo já faz dois anos Hehehe Se parar pra analisar nesse Dessa forma Não Não Pulou que sei Misericórdia Wi-Fi vermelho lá com a Jane Vocês não estão abrindo o Tinkt não Pra Hehehe Reclamar dos servidores Que eles estão colocando nós Né? Longe Da nossa terrinha Onde queremos jogar Felizes Ui! Fui esmagado Olha só Que beleza Eu consegui ser eliminado numa fase que de 42 vagas passaram 43 Ou a gente tá caindo no... Ahahahahaha Olha lá quem apareceu Ahahahahaha No primeiro round, cara Hehehe Oh, Luizinho Tá acontecendo, meu amigo E pensar E pensar Que você já ganhou o placar Dessa live uma vez, hein? É Os tempos mudaram Os tempos mudaram Hehehe 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 Os tempos mudaram Misericórdia 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 Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Eu te entendo, Luizinho Tem dia que a gente tá num dia tão mal, cara Até quando a gente tá jogando certo Alguém me sabota Eu já passei por isso Como o jogo fica procurando e não entra? Você tá pela Epic, Alãozinho? Se você tiver pela Epic Eu não sei o que você pode estar fazendo pra resolver Tenta Colocar o servidor América do Sul Se não der certo Muda pra automático Você sabe Eu mexo nessa configuração Eu te perguntei Da Epic Porque se fosse na Steam Eu ia pedir pra você fazer aquela verificação de integridade Sabe? Ele analisa os arquivos faltando E dá uma meio que corrigida Pode ser isso Se a Epic tiver essa opção Tenta também Mas vê o servidor Muda pra automático América do Sul Ah, vai cair Nossa, cara Que lag Eita Ah, mano Como é que joga Fall Guys? É só comigo que tá acontecendo isso? Será que é pro... Não pode ser minha internet É? Conexão perdida por inatividade Aconteceu aí, Delone? Como assim? Eu tô mandando emorte Misericórdia Vamos lá, chat Quem quiser sniper Ponto de exclamação Jogar E valendo Gostar? Tá sabotagem Triste, né? Balanzinho A dúvida é Será que é problema Comigo Aqui na internet Ou será que realmente Mais pessoas Estão sendo desconectadas Tá bugado pra vocês Ou tá de boa? Tipo O ping E essas coisas Como é que tá por aí? Faz sentido, né? Lanzinho Acho que pode ser, cara Igual aconteceu com você Que não tá conseguindo achar a partida Tem razão Pode ser Problema técnico Oi, gente Como é que vai? Boa noite Beleza? Ah, Jane Não tô conseguindo sair da partida Tá bugadaço, mano Se fosse a internet Sim Oribas Interferiria É Não necessariamente Mas ao mesmo tempo Interferiria, né? É É difícil responder Vamos supor Se fosse a internet A live poderia perder frames Se fosse velocidade baixa Sei lá Alguma coisa nesse sentido Mas Ao mesmo tempo Também não Às vezes não Porque a live Ela é basicamente Upload, né? O Fall Guys É mais download E tal Mas tá de boa, né? Acho que é o servidor Não é só Aqui não Ah lá A Jane não tá conseguindo Desconectar Tadinha O gadaço Ó Finalmente a gente caiu No servidor BR Parece que eu tô jogando Outro game já De tão liso que tá Agora a gente Oita É O Marilinha Você aprontou ali Marilinha Ontem eu joguei E ficou procurando Jogar no round final Sério? Ai, você perdeu a final? Ô, sim, tia Ai, é triste Se foi isso que aconteceu Você chegou lá A hora que foi pra final Ficou procurando Misericórdia Eu acho que eu sei o que é Não foi hoje Que lançou Dragon Ball Pro Fortnite? Se for É isso O Fortnite Deve tá Drenando A capacidade Dos servidores É isso É isso, né, cara? É aí Pronto É isso É isso É isso Nossa, a gente nem se tocou Cara É a Epic O Fall Guys é da Epic Agora, né? É isso Pronto Não nos mesmos servidores Né, Hugo Mas eles devem ter um poder Um poder ali De processamento E tal Aí deve ser tudo balanceado Chuto eu Eles devem tá Colocando todos os recursos Como prioridade Lá pro Fortnite Mas pode ser É Tem grande chance, cara De ser isso Porque imagino Tanto de gente Que não deve tá jogando Tipo assim, ó Vamos imaginar Que eles têm É Eles têm um Data Center Aí eles têm Tanto de Poder de processamento Olha o luzinho Desconectado ali Esse é o Fortnite Meu amigo O Fortnite Tá derrubando O Fall Guys Servidores Caramba Meu Deus Ó Já Já fica De cal Quando tiver Evento no Fortnite Nem vamos jogar Fall Guys Mas fica tranquilo Quando sair A segunda temporada Do Fall Guys Eles que vão Sofrer lá Ou não, né? Ou a gente Não vai conseguir Nem jogar Qualquer coisa Luizinho Se eu conseguir Cara Hoje Pra ser bem sincero Eu abri a live Na misericórdia Meu amigo Mas se der tudo certo Amanhã Eu abro de novo Eu tô fazendo Live mais curtas Né? Durante a semana Para tentar Fazer mais tempos Semana passada Por exemplo Eu fiz Segunda Terça Acho que fiz Na quinta Bora pegar Esse For É Assim que se faz Meu amigo O evento O evento do Sonic É verdade Bem lembrado Gibas O evento do Sonic Opa Bom Vamos fazer Vamos fazer Na próxima Odiloni Não acredito Amarilinha Ah não Ah Por favor Não tem como Cara Oh Não Vamos tentar Vamos tentar Eu acho que vai dar bom Vai dar bom Bora lá Encontar a gente Lá no Discord Algo em nenhum momento Caiu Sortudo E aí meu amigo Gitex Como é que vai Beleza Cara Eu acho que Hoje Acho não Hoje foi o lançamento Do Dragon Ball Para o Fortnite E Está desconectando Muito Aqui no Fall Guys Eu por exemplo Não estou conseguindo jogar Está desconectando E Está bugando Para outros jogadores Também Acho que é Por conta do Evento do Fortnite Vamos jogar Spider-Man Demorou Mandou uma cópia Do jogo Para eu Ativar Aqui O Frost Está complicado Né O Cintia Vai ficar bom Vai ficar bom Confia Tem que ter fé É o Felipe Sabotando Não vou participar Da live Mas também O Telinha Não joga Mas estou com saudade Do Roblox Viu Mari Nossa O Roblox É sensacional Nossa Jogaram Among Us Em live Estou duro Que eu não ia conseguir Ler o chat Tipo Zero atenção Para o chat E eu ia morrer Toda hora Também Que eu sou péssimo No Among Mas é mesmo A gente precisava Marcar um Among Quando é que a gente Vai jogar de novo Marcar um final de semana O Felipe lá Gritando Os Suspects Também Né Marilinha Tem ele também Precisamos jogar Ah Essa frase Aí Do Senhor Madruga Né O Gu Então Izinho É Cara É muito difícil Para mim Na boa As Maioria das Vezes Que eu consegui Jogar com vocês Foi nas férias Né Porque É sério Mano Eu quase Não Não faço Nada Além de Trabalhar Tipo Mas eu estou Correndo atrás De um sonho Né Então Eu tenho que Abrir mão De muita Coisa Cara Uma delas Às vezes É o tempo Infelizmente Opa Prepara a bandeirinha Aí meu amigo Gibas E já Já nós estamos Desconnected De novo Sério Nem lembro Nem lembro Nem lembro Para Avogivas Isso É o God God Aí aprontando Mas quando eu jogo De impostor Eu É que nem Amarilinha Cara Amarilinha Jogando ali De impostora Você vai confiar Nela Você se dá mal Você se dá mal Espertinha Alô Dá uns Dá uns bait Em nós Impressionante É Eu jogo Eu jogo Eu fico natural Né O Amarilinha 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 Olha esse cabelo Cara Júnior Bravo Amarilinha Amarilinha Oh Manda 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 Ibagens Para nós Jani Manda Quero ver Não Não Mas é legal Amarilinha É muito legal Jogar com vocês Amarilinha O pessoal Manda bem O pessoal Manda bem O Felipe Naquela Gritaria Né O Felipe É Gritaria De É Tripulante De Impostor É Muito Engraçado Vem Que caos Que ele faz Né Na chamada Meu Deus Mas é Engraçado É Demais Vamos Vamos Marcar um Suspect No próximo Que a gente For A gente Marca o Suspect Se Cair Amarilinha Vai Ter Que Jogar Com Miki Aberto Né Não Tem Graça Aquele Momento Que Você Pensa Era Melhor Ter Sido Desconectado Vou Jogar Pra Ganhar Bora Esse Placar É Em Toda A Distância Cara Que Ele Pegou Esse É Um Tipo De Mapa Que Jamais Poderia Cair Em Servidor Longe Nossa Simbora Meu Deus Esse Sonic Pegar Mentira Não 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 Creio Cara Eu Não Acredito Véi É Muito F Né Mas É Muito F Poxa No Final Zinho Cara Eu Sempre Escolho O Pior Lugar Na Boa Deve Ter Ficado Lá No Meio Quietinho Agora Já Era Também Agora Já Era Isso Se Chama Desespero Aquela Pressão Cara Agora Vai Sai Uma Vitória Em Nossa Amarilhinha, 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 falo nada também não, acho que eu joguei uma final hoje, nenhuma final hoje, é, eu acho que eu não joguei uma final hoje, não, eu joguei, só o templo tem. Esquecido, foi tão rápido, Luizinho, que eu até esqueci do tempo. E quando essas bombinhas explodem na mão, né, sem dar o timing? Nossa! Bum, mandou, mandou bem até, mas está sendo boa. Ai, ó, tá parecendo eu jogando, quase que vai de base, sozinho. Ai! Eu vi, eu vi que isso ia acontecer, gente, mas, tá lá, digi. Opa, aí, ó, ganhei uma coroa, tá pensando o que? Coroa de número 3647. Bora lá, chat, ponto de exclamação, jogar, snipe, montagem, valendo lá no Discord sem delay. Boa sorte para nós. Será que, acho que deu uma estabilizada agora, né, parece. E é essa que é a grande verdade. Não, eu não, eu não termino essa live, enquanto um dá live e não ganha esse placar, hein. Pelo amor de Deus. Isso aqui, bacana, né, foi a coroa, né, meu amigo? Jane do céu, bora. Não, vai sair uma, eu vou trazer ela agora. Escuta o que eu estou te falando, hein. Sinto muito quem for jogar até o final, mas essa é minha. Não é verdade, Kiko? Oi, Gitex, você que é uma bênção, meu amigo. Tamo junto demais. Grande amigo, grande irmão. Tchau, tchau. Ah, ah, que isso? Ah, 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 ah com emoção, com emoção, com emoção não, Luizinho Você dormiu o que, meu amigo? Tá cedo. Tá cedo nada, né? Pra quem mora no Brasil, tá cedo. Misericórdia. Que doido isso, né? O meu amigo Opa, não. É o momento de passar vergonha, né? Plana terça-feira. Mas hoje é judioso, desconecte aí. Acho que agora estabilizou. Vai ficar tudo bem. Tem ninguém apostando aí, então? Ixi! Estão tudo guardando dinheiro agora. Bora, Luizinho! Fiquei aí pra você ver uma vitória, meu amigo. Olha que sabotador. Como é que tem coragem de fazer isso com a Amarilinha? Meu Deus. Nossa, o morango desapareceu. Nossa, o morango desapareceu. Ah, que pecado. O morango desapareceu. Ah, não. Mas sabotaram ela, Luizinho. Seguraram ela bem ali naqueles discos, né? Sujaram. Tá difícil, tá difícil, Luizinho. Tá difícil, tá difícil. Mas vai ficar tudo bem. Essa que é a grande verdade. Aquele balão... Balão não, aquele dirigível não parece a bandeira de Portugal? Ui! Ah, pra mim o pior lugar é a esteira, cara. Ainda mais com essas bolas teleguiadas. Ui! 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 Misericórdia. 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 Parece não, Luizinho. Tô viajando aqui. Nossa, ele sumiu. O dirigível, ó. Ele só aparece no começo. Ah, não, ele tá lá, ele tá lá, ó. Tá lá, ó. É... Viu que o Cuphead vai voltar para o Falgar? Você vai vir... Ah, não sabia não, Frost. Dá hora. Acho que eu vou poder comprar, né? Se não tiver tão caro assim. 14, hein? Vamos de vôleibora ou de botões frenéticos? Qual que vocês preferem? Nenhum dos dois. Vem na mira. Ah, o duro que é a pessoa que... Nossa, cara. Eu sou muito azarado. Quando eu conheci uma pessoa legal... Que trabalhava na Epic, que era BR. Eu tava tendo contato. Ganhando as chaves. Ela me sai da Epic. Ah, não, cara. Eu sou muito azarado. É muito F. Cara, gente... Eu ganhei três chaves do Chapolin pra sortear. Eu tava ganhando as skins também da loja, cara. Poxa, mó gente boa. Fora o pacote, né? Que tá lá na... Parada até hoje em Campinas. Tô começando a achar que eu não vou receber mais. Ficou iludido. Ai! Olha que legal! Eu acho que ele é jornalista, não é? Alguma coisa assim. Vai ficar mais fácil, meu amigo. Ah, cara. Olha que meme esse mapa. Mas ele ganhou, no caso, tipo... Igual eu ganhava, a chave pra poder ativar? Sabe se foi dessa forma? E aí, Iago! Salve! Boa noite! Beleza! Ah, agora que eu quero ver. Ah, é da hora. Da hora. Então já tem uma pessoa que tá fazendo isso no lugar. Mas aí eu fico meio que preocupado, cara. Será que isso aí não é meio invasão? Chegar e tal. Meio assim. Eu acho que na hora certa vai dar tudo certo. Não faz isso não, pelo amor de Deus, Frost. Deixa. Não, Jani. Para. Eu quero essa caixa. Vou tentar pegar essa. Uau. Isso aqui vai ser pedreira, hein? Ai, por favor, por favor. Ah, foi rápido demais. Ah, foi rápido demais. Não, Trelinha. Não fica tanto tempo travada assim, não. Dá ruim. Vou pegar esse. 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 Ah, não deu tempo. Ah, eu ia pegar aquele e voltar no outro, mas não deu não. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá, senão fica feio. Deixa que na hora certa a gente... Se der tudo certo, vai dar bom. Não, não, não faz isso no chat, não. Fica bem chato. Sério. Caramba, olha a final que veio. Parabéns, quem passou? Ou ninguém passou? E aí, Liberato? Como é que vai você? Beleza? Boa noite. Nossa, saudades, saudades. Oi, Jani. Ó, passou sim, o God God. Boa sorte, meu amigo. O mapa é maravilhoso, cara. E valendo. Tomara, né, Frost? Tendo alguma... Tendo alguém, né, fazendo esse network já tá ótimo. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tamo junto, Gu. Bom apetite aí pra vocês. Bom apetite aí pra vocês. Pra tentar fazer mais uma essa semana. Boa, eu apoio, hein, Frost. Eu apoio, meu amigo. Esse ajuda a nós. Dá tempo ainda, Trox. Bora? Tá tempo, meu amigo. A gente quase... Quase não foi até mais tarde porque tava dando um desconect. Acho que é por conta do evento lá do Fortnite, né? Não, ia ser sensacional, né, o Frost. Você fala, ó, escolhe uma aí que você quer usar na live pra você mostrar e tal. Opa! Beleza! Ó! Dá hora, hein, Atrox? Essa programação é muito louca, cara. Você vai programar pra robótica, essas coisas? Ou vai ser software mesmo? E aí, Sathue, Ryan? Boa noite, beleza? E aí, Sathue, Ryan? Boa noite, beleza? Bate só! Só! Estudar, meu amigo. Vai dar tudo certo. Confio. Confia Já vem aquela Aquela imagem lá do Eita Nossa Tem o Jinst aí pra representar Aquela imagem do Irmão do Chris Confia Essa que é a grande verdade Ah, meu amigo Do céu Olha o barulhinho Do Danone Aí é que tá Ai, deu ruim O Jinst É Demais Meu Deus Que beleza Aê, ó O Luizinho Agora, né Luizinho Vem com tudo Meu amigo O timer Bora Depende A troca Se for PC Abre rápido Eu espero Agora se for Igual do meu amigo Aí, né A gente se encontra Na próxima Eita Meu amigo Que Falando de você Aí, ó Que barbaridade É isso aí, Luizinho Cara Uma coisa que eu aprendi É Uma coisa que eu aprendi Fazendo live Principalmente quem faz live Principalmente quem faz live Você não tem paz em jogo online Não adianta E A saída é você aprender A ser focado E tentar Calterar Você não vai ter paz Cara Agora se você Não é streamer Mas usa uma skin Ou é conhecido no jogo É tenso Alô, Aatrox Bora Ó, vou puxar aqui A gente se vê Na próxima Meu amigo Que a gente ficou Muito tempo parado Com as desconectadas Bora Que hoje tá tenso Hoje foi tenso Sabe aquele jogo De futebol Que a bola Fica mais parada Do que rolando Foi exatamente hoje O que aconteceu Cara Não fluiu De jeito nenhum Mas foi Mais os desconect Mesmo Que atrapalhou Bastante É tranquilo Tem partida Que a gente Não tá Não tá passando Nem da Chegando na final Demorou Ghibas Gostei Meu amigo Vou trazer essa Pra você Hoje os haters Não tão aí Coitado do Felipe Aí ó Aí Aatrox Só a chance Meu amigo Só a chance Tá vendo Cara A gente não tá Conseguindo jogar E não é Não é a primeira Vez não Várias e várias Vezes Quebrou o jogo Cara Quebrou o jogo Hoje tá Quebrado mesmo Sério Eu acho Que é o evento Do Fortnite Mais uma vez Ainda não Carregou Tá tranquilo Aatrox Tá tranquilo Se não Achar Aqui A gente Se encontra Então Então Tchau, tchau. Agora que eu quero ver. É isso aí, ó. Lembrei de utilizar o código de apanhador do Telinha. Quem for comprar coisas na Epic e Fortnite, aí, ó, Telinha. Pra gente poder pegar o dinheiro e investir na loja pra vocês. É, então, bom saber que o seu PC é demoradinho pra carregar, Atrox. Não, você tá comendo pizza, Natasha. Em plena terça-feira. Que barba. Misericórdia. Misericórdia. O Fall Guys. Olha lá. Até pra mim deu erro agora. Tá vendo? É o Fortnite. Odinço. É o Fortnite. Eu tô falando. Terça é o dia oficial da pizza aqui. Parabéns, Natasha. Sério. Parabéns. Tem que comer independente do dia. Terça, segunda-feira. Eu já fiz e faço muito isso. Tem dia, Natasha. Segredo, tá? Não conta pra ninguém. Tem dia. Segunda-feira, hein? Bateu aquela vontade de comer um X infarto. Sabe o X tudo? Quero nem saber se é segunda-feira. Vou lá e compro. Tô nem vendo. Tem dia pra comer, não. O dia certo pra comer é quando você está com fome. Você não sabe se amanhã você vai ter condição, né? Pra comer. Tem que aproveitar mesmo. X salada? Sério, Frost? Caramba. Pô, você é a primeira pessoa que eu conheço que come X salada. Porque quando você vai comprar um hamburgão, né? Você vai no mais podre que tem. É o bacon, salsicha e não sei o quê. Você vai no que faz o mais mal. Ah, não acredito. Até você, Jane. Olha aí que barbaridade. Vocês não gostam do mais engordurado, não? Aquele que você chega no finalzinho e tá aquele óleo, aquela gordura. Aí você joga ainda em cima do lã. Ah, meu Deus. Que beleza. Ah, então assim sim. Então assim sim. É muito bom, né? Tá louco. Comer é bom demais. Adoro esses tispodrão. Agora lá, em três vermelhos. Esse não dá nem pra dar bait, né? Acho que é um... Uma das melhores coisas da vida é comer, Jane. Porque comer é vida, né? Basicamente. Meu, caíra ainda. Já ficou com fome? Fome mesmo? Não tem nada pra comer? É horrível. Você tem que desfrutar de toda oportunidade que você tem pra comer. Dark Wizard. Obrigado pelo follow. Tudo beleza? Três verde, dois amarelo. Três verde, dois amarelo. Três verde, dois amarelo. Três verde, dois amarelo. Meu Deus. Parece que eu não decoro. Três, dois amarelo. Eu amo vários, mas o X Salada aqui é muito bom. O que vai nesse X Salada, o Frost? Eu sei que, obviamente, deve alface, tomate. Mas vai mais o que? Igual dormir. Só percebo que eu gosto de dormir quando eu tenho que acordar. Faz sentido. Faz sentido, Jani. Eu acho que não tem nada mais gostoso. Que dormir... Sabe quando você tem que acordar cedo, né? Mas... Ou não. Ou você tem que acordar... Quando você tem que acordar cedo, você sentir que é gostoso dormir. É isso. Eu falei errado. Igual amanhã. Meu despertador vai despertar às 6h30. E eu vou sentir aquela delícia de dormir. A hora que eu olho no relógio às 6h30, eu falo... Poxa, queria dormir marcadinho, né? Nossa. Mas não faz isso não, Frost. Toma só o refluxo no lugar de água. Senão você vai virar uma... Vai virar esse pêndulo aí, ó. Hehehehe. E fora que vai fazer muito mal. Nossa. Sério, Jani. Como é que você consegue? Tipo, eu... Eu... Às vezes eu durmo só 6h por dia. Às vezes. E eu já me sinto super mal. Eu não consigo concentrar. Nossa, que tenso. Poxa, mas isso não é legal não, Jani. Eu acho que você... Não sei se você já... Foi atrás pra ver se tem alguma forma de resolver isso. Mas não é legal não ter sono, assim. Vale a pena você dar uma atenção pra isso. Sério. Dormir é muito importante. Assim como comer. Pão, hambúrguer, queijo, presunto, afasto, tomate e muito molho. Não, da hora, da hora. Vale a pena, assim. É porque, assim, ó. É gostoso o x-salada, é. Mas quando você vai num... Nessas lanchonetes, cara. Você já tem que ir pelo menos num x-tudo. É do x-tudo pra pior. Essa que é a grande verdade. Acho que a gente precisava dormir pelo menos, no mínimo, umas 7 horas. É, vocês estão dormindo mal, hein? Tem que ir. Ah, e é que tá, ó. E aí, Vincius? Boa noite. Como é que vai você? Beleza? Ótima quinta-feira, meu amigo. Olha o Caio aí chegando. Obrigado, viu, Caio, pelo follow. Tudo é beleza? Boa noite. Seja bem-vindo. E graças a Deus, melhor que eu mereço, Vincius. Vai ficar melhor se eu conseguir passar nesse mapa. É tenso, Luizinho. É triste, cara. Realmente é muito triste não conseguir dormir. Eu sei porque eu já passei por isso também. Ô, bola. Você viu, cara? Eu não consegui fazer nada. Tentei. Deu bom. Deu ruim, deu ruim. Isso. É, eu acho que é ruim pra todo mundo esse mapa. Por essa ele não esperava. Deu ruim. Um segundo. Deu ruim. a vida a vida a bola tem vida própria cara é muito descontrolada ela eu acho que tá quebrado esse mapa na boa Ah não então beleza Jane aí é tranquilo são coisas que dá para fazer né tipo assim não ficar no computador é tarde né mexendo com os eletrônicos tentar usar aquelas iluminação amarelada né a luz quente ajuda muito para dormir também é e também tentar uma rotina né não igual a minha sedentária né mas é isso aí minha bola não passa da rede não sei porque o Caio esse mapa é difícil cara é até difícil da dica porque o mapa realmente na minha opinião ele tá quebrado a bola você viu né no começo ali eu sofri cara com ela ela tem uma vida própria então cara a dica que eu dou às vezes é você ficar por baixo dela e pular reto mesmo para ver se ela vai para frente pelo menos né e é difícil dar uma dica no mapa que é estranho que lá tá muito estranho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, agora vai começar a ficar perigoso Vou tentar começar a jogar Opa! Já foi um Espero que não seja ninguém da Live Ah, mentira Olha onde essa bola me jogou, cara Ah, muito forte Não gostei, mano Insta Karma Que F, né? Que barbaridade, meu amigo Givas Poxa, eu tava bem até Muito forte aquela bola E essa que é a grande verdade Ponto de exclamação jogar Essa possivelmente vai ser a nossa saideira Essa vai ser a Natasha E hoje tá difícil, hein? Cara, a gente não pode ficar com o placar zerado É a parte que é a primeira vez, né? Na história da Live Mas óbvio, né? Teve seus motivos também Você gosta de corrida? Frosch Cara, gostar de corrida é uma palavra muito forte Mas eu assisto Mas gostar e não gostar Eu sou neutro, neutro E aí, cachorro caramelo Boa noite, beleza? É que a gente quase nem fez final Teve muito desconecte Se a gente jogou quatro finais hoje Foi muito Na boa Cinco, vai Se foram cinco finais hoje Foram muitas Juntando todo mundo da Live Não só eu, né? Eu fiz só duas hoje Pra você ter ideia Tomou muito DC Não tava chegando nem Nem chegando na final Aí quando você chega a bola Te joga lá pro outro lado do mundo Que barbaridade Hoje foi o dia que você passou mais vergonha aqui Não foi, Luizinho? Eu acho legal 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 Vai gostar E eu te falei É muito forte Tipo assim Se for pra assistir Eu assisto numa boa Acho bacana Assinta adrenalina também Mas sabe o que eu tava gostando de assistir Há um tempo atrás? Pra ser bem Bem sincero com você Tênis, cara Tava assistindo lá na Star Plus Tava tendo umas partidas de tênis Meu amigo Que paz Que assistir aquilo ali Muito gostoso Parece um ASMR Eu assisti à noite Uma delícia, cara O público todo comportadinho, cara Sensacional Ixi Exatamente isso, Guibas É isso que me chamou a atenção, cara Cara, a torcida quietinha Batendo palma Na hora que tinha que Não, mano Surreal Surreal Achei muito gostoso Assistir tênis Agora o barulhinho da bola ali Mó ASMR Só que tem Isso aqui é engraçado O som que os atletas fazem, né Quando vai acertar a bola É uma coisa assim, né Engraçado Tá uma vergonha Às vezes Golfe Nossa O golfe com certeza É mais ASMR, Luizinho Com o barulho do taco ali na bola Ele faz um Nossa, é muito legal, mano Acho legal Esses esportes que é mais quietinho também Um dia vai lá, o Frost Vai lá no seu Star Plus Coloca lá ao vivo O esporte Eu não lembro qual que é o ponto lá Aí vai ter lá tênis Vai só de curiosidade, cara Só de curiosidade Mas acho que eu não Tancaria assistir um De golfe não Viu, Luizinho Acho muito parado, cara O tênis até que é um Vai pra lá, vai pra cá É bom O basquete é da hora, Frost O basquete é da hora Te assisti Acho bem emocionante É legal, é legal Cara, acho que todo esporte tem a sua magia Sério Eu queria aprender o beisebol Eu queria aprender o beisebol Entender, né O que tá acontecendo ali Laranja e banana Laranja e banana Vixe, Atrox, eu não consegui fazer um monte ali que o cara não me solta Foi mal É... Melancia Banana Melancia Banana Melancia Banana Laranja e sereja Melancia e banana Laranja e sereja Melancia e banana Laranja e sereja Melancia e banana Você falou beisebol? Ai... É F demais Melancia, uva, banana, laranja Melancia, uva, laranja e banana Melancia, uva Melancia, uva Banana Melancia, uva, banana e sereja Melancia, uva Não decorei a maçanga Aí é que tá Pedro Obrigado pelo seu fórum, irmão Como é que vai? Beleza? Boa noite Cara, ping pong é sensacional, mano Eu já joguei ping pong Jogar é gostoso Não sei se assistir é tão bom Mas deve ser Fui, fui na fé ali, ô Luizinho Manda, manda aí Ribas, vamos ver Um jogador de tênis Mesmo descalço Continua sendo um jogador de tênis? Misericórdia Agora que eu quero ver E aí, Valentino Como é que vai você? Beleza? Misericórdia Não se esqueça BAN Tadinho Não vai dar BAN no meu amigo Não, Natasha Mas pode dar um ponto Exclamação BAN aí, né? Que é o do contador Vai seguir, Vascar Cadê o Felipe Pra ver umas coisas dessas? Misericórdia Não se esqueça Valentino É Dê o Olá É Mortinho Nossa, eu já entendi aqui É até aí, viu? Nossa, que aflição Quando ele fica lento, né? Tá louco É muito lento mesmo Nossa, trocas Eu te mandei um peixinho aí, você viu? Cara, eu nem te empurrou, cara Nem te empurrou, cara Rapaz, eu era bom Foi uma bomba Misericórdia É, cara, eu não sei o que é isso, né? É, foi igual de gole Olha, o rogizeiro tá aqui Yes, Valentino Como é você? Obrigado Boa noite. Como é que vai, Rogizeira? Tudo beleza, meu amigo? Boa noite. Cadê? Quem que é o valentino? Eita, o perigo. Tô trabalhando bastante, meu amigo Rogizeira. Távamos falando de dormir, viu? A galera tá dormindo mal aqui no chat. Dormindo aí quatro, cinco horas, seis horas no máximo. Não pode, né? A plantinha não foi atendida no hospital? Só tinha o médico de plantão. Nossa, forte do céu. Misericórdia. Ainda bem que a gente tá encerrando a live. Meu amigo. Ainda bem que estamos acabando. Se eu uso o Sleepy alguma coisa, Rogizeira? Eu tô usando o do Android lá. Sleepy like Android? Sei lá, uma coisa assim. Minha pontuação tá... Ah, não tá também. Ah, agora que eu quero ver. Exatamente, Jano. Inclusive, tamo indo já. Me too, Valentino. Good luck. Good luck. Luck, luck. Assim que confundo. Good game. Acho que já vai ser a finaleira, hein? Ó, ainda temos chance aí de entrar no placar. Valeu, Valentino, pelo follow. Tamo junto. Nossa, com final boa ainda, cara. Boa sorte pra vocês. Valendo o placar de hoje, Luizinho. Falou tudo. Valendo o placar de hoje. Ah, e é diferenciado, né, meu amigo? Ele... Ele lê a... Os barulhos que fazem. Se acorda, mexe na cama. Grava também à noite. Nossa, Atrox. Eu quase achei que tinha... Caído aqui. Que você ficou parado aí, ó. Voando. Falei, pronto. Meu jogo caiu de novo. Ó, tá o Luizinho. O Atrox. E o Dinst. São três, hein? 33% de chance. Pra leve ganhar. Da hora. Legal, vai dizer. de insta do céu aí te sabotarem meu amigo e dá a nossa muito legal muito legal e é te sujar o meu vídeo e poxa mano é triste na boa o luizinho luizinho calma e aí o cara tá perigoso hein cuidado o ó E aí 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 e cara se ficar o luizinho atroca está garantido placar Tá quase, ó. Vai dar os dois, vai dar os dois, o God God, vai vindo. Então, se eu estiver muito cansado, quinta-feira eu faço outra. Mas se não, só sábado mesmo. Aí, pronto, GG. Tamo com o placar. Finalmente, né, cara? Achei que, né? Ia acontecer essa proeza. Ai, ó. Acho que foi esse mapa que eu ganhei uma vez aqui na live, não foi o God God? Que eu dei bodyblock em todo mundo. Mas só viu que foi sem querer, né? Aí, GG, Atrox. Já pode pagar o meu amigo Atrox aí, ô, Ribas. Gente, refresquinho aí. Começou agora a live, então? Você tomou bodyblock ou o que, Luizinha ali? Não entendi, cara. Você sumiu do nada na minha câmera. Sim, wanna e mexe? Eu acho que hoje tem agora a live. Tem uma hora aqui na States gore agora, que não tem aí. Antes dê tudo, notification, que eu tenho mais tempo aqui. 儿 Ice gore, pra pegar as chuvas. Porque eu tenho mais tempo no Chinese com caro de potato. Eu não tenho mais tempo. 능